R2, fica ligado, música livre está no ar Fica ligado, música livre está no ar Eu nunca imaginei que vocês, malfeitores do crime, tivessem tanto mau gosto para a TV Vamos mudar para o canal 4 no InsuTV, rapaziada Me dê uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça Eu tenho uma boa razão Fica ligado, música livre está no ar Vamos acabar com essa violência, eu quero assistir o música livre Eu nunca olho para trás, não me arrependo de nada Aprendi com meus erros, minha alma tá lavada, deixa a maré me levar e para os esses de queimar Não tem expectativas, tudo pode rolar Diga sim, a vida só começou Diga sim, pois o que passou, passou Diga sim, a vida só começou Diga sim, pois o meu castelo de areia Meu castelo de areia, vou me submeter, não te perdoar A alma já se renovou A noite chega, a gente não sabe tudo o que vai dar Mas você não me deu respostas Mas você não me deu respostas E as dúvidas Vão prosseguir Voltei a acreditar no que eu deixei de crer Quando estou contigo, a cara escura e não posso ver Saudade é avilando a nossa história Matamos juntos Espere Não pense em mais nada Apenas me deu um sorriso Não pense em mais nada O que é que é o que é que é? O que é isso? 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 O que é isso?